Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu vou começar aqui uma série de vídeos com dicas de acessórios e também cuidados pra vocês sobre Playstation, Xbox, enfim Coisas que eu compro pra mim e que talvez vocês não conheçam e talvez sirvam pra vocês, tá bom? A gente começa aqui com o Dust Cover Control Holder, que é uma capa de poeira para o Xbox Série X E que também serve pra colocar os seus controles, né? Um segurador de controles mais uma capinha de poeira Eu adquiri na Shopee, se você for comprar no Mercado Livre, acho que sai R$120, se eu não tô enganado E vem até com os acessórios a mais aqui pra você tampar as portas traseiras do console que você não usa Porém, eu preferi o básico, né? Que dá pra usar com o console ligado também, né? Que é a capinha de poeira mais os seguradores de controle Eu paguei metade do valor, acho que eu paguei R$50 a mango E eu tenho tido um problema, né? Que na minha região tem muita poeira Mas tem muita poeira mesmo, né? Eu moro de frente pra rua, então você imagina a quantidade de poeira que entra Ó, vem os dois seguradores de controles e vem a Dust Cover Que nada mais é do que uma grelhazinha que vem com os furos menores, só que mais furos E as laterais aqui pra você acoplar ali no seu Xbox Series X Aí você coloca aqui os seguradores de controle De um lado e de outro Isso daqui vai tapar a entrada de ar do Xbox Series X? Não, não vai tapar a entrada de ar, tá? Isso daqui vai diminuir o fato de cair poeira lá dentro do cooler Se você usa o Xbox Series X em pé Eu vou mostrar pra vocês como é que fica no console Eu fiz o teste durante alguns dias E não, não tem diferença na temperatura do mesmo Beleza? Ó lá, vou colocar minha grelhazinha, né? Minha Dust Cover Adquirida na Shopee Paguei acho que R$50, mais ou menos em média Com cupom e frete grátis Ó, o Xbox tá sem nenhuma proteção Atrás tem dois HDs que eu uso, né? São dois HDs de backup Vou colocar, ó, encaixei Sem nenhum esforço Ficou bem firme, por sinal Fica bem bonito, né? Inclusive em cima Ali eu tenho um problema de espaço Porque eu tenho uma mesinha Que é só o Xbox e o Playstation 5 Então, ó Os seguradores de controle, né? Controle holder Cabe muito bem Porque aí eu deixo os controles em cima E fica fácil de pegar E não faz muito peso no console Até porque os controles são bem leves Tem uma capinha mais completa Que você pode adquirir no Mercado Livre Que tem até as tampinhas da USB As tampinhas daquele... O Spation Bay, né? Mas esse tipo de capinha É um pouquinho mais caro, né? Tá aí, ó Fortnite, tudo ligado Ligou rapidinho Não interrompe nada Funcionamento Não esquenta mais Tá funcionando da mesma maneira Testei todos esses dias Temperatura também ficou normal O console aqui em casa Como eu moro de frente pra rua Entra muita poeira Bate muito vento E a maioria do tempo Eu tenho que manter a janela fechada Eu não posso manter a janela fechada Por causa da circulação de ar Dentro do quarto, né? Eu tenho rinite e tal E foi uma das alternativas Que eu tive em relação A poeira entrando dentro do Series X Já que cai direto no cooler Quando ele tá em pé Poderia colocar ele deitado? Poderia Mas eu acho que o Series X Ele fica melhor Com ele em pé, né? O ar saindo pra cima Olha lá Tá funcionando direitinho, ó Ficou bem até Bonitinha Recomendo pra vocês No Mercado Livre tá uns 120 reais Importando sai por uns 50 É isso então, galera Fica aí a dica pra vocês Se vocês quiserem mais dicas Deixem aí nos comentários De produtos que a gente possa trazer, tá? Lembrando que eu comprei por conta própria Não tô sendo patrocinado nesse vídeo, tá bom? A não ser quando eu ganhe alguma coisa De algum inscrito Aí eu trago aqui e menciono Forte abraço a todos Fiquei com Deus Valeu Falou Fui Fiquei com Deus